17 de março de 2015, uma excelente noite para você. Veja agora os principais assuntos do TV Jornal segunda edição desta terça-feira. Motociclista fica ferida em acidente na região central da cidade. A moto que ela conduzia foi atingida por um carro. Polêmica na sessão da Câmara, o projeto pede abertura de crédito adicional de 140 mil reais para a criação de mais cargos de confiança no Legislativo. Santa Casa de Votoporanga recebe novos médicos para a residência. Eles vão atuar no hospital nos próximos dois anos. E no futebol, cave focado para conseguir a liderança na tabela. O desafio de amanhã, o Rio Preto no Plínio Marim. É agora no TV Jornal. E uma motociclista ficou ferida hoje pela manhã num acidente de trânsito na região central da cidade. A moto que ela conduzia foi atingida por um carro. A colisão aconteceu por volta das oito horas da manhã, no cruzamento das ruas Chibagi com a das Américas. Segundo informações apuradas no local, esse automóvel seguia pela rua das Américas e teria avançado sobre o sinal de pare, sem observar a aproximação da motocicleta que seguia pela preferencial de direção na rua Chibagi. Com o impacto, a condutora da moto foi arremessada contra o asfalto, sofrendo escoriações pelo corpo. A vítima foi socorrida consciente pela unidade de resgate do corpo de bombeiros e levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA, onde passou por exames. O trânsito no local teve que ser parcialmente desviado. A polícia militar esteve no cruzamento para a elaboração do boletim de ocorrência e preservou o local da batida para a realização da perícia da polícia científica. E a Santa Casa de Votupuranga recebeu novos médicos para a residência que vão atuar no hospital nos próximos dois anos. Os profissionais buscam especializações e quem também ganha, claro, é a população com mais atendimentos. Nos corredores da Santa Casa já é possível notar a presença dos jovens profissionais. São médicos formados há pouco tempo e que buscam especializações nas áreas de clínica médica, cirurgia geral, pediatria e radiologia e diagnóstico por imagem. O programa é credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e segue as normas estipuladas pelo regimento interno da instituição e resoluções da Comissão Nacional de Residência Médica. Os médicos já participaram de uma integração com o propósito de conhecer o fluxo de trabalho da entidade junto aos residentes. A residência médica é feita por médicos já formados, que já passaram pela graduação em medicina e querem se especializar em alguma área específica. E aí eles fazem a residência médica como uma especialização em algumas áreas. A doutora Raíza se formou em medicina há pouco tempo. Ela aproveitou a oportunidade de fazer residência na Santa Casa, pela proximidade da cidade onde mora e também pela boa estrutura do hospital. A área escolhida por ela é a pediatria. A pediatria foi um sonho desde criança. Eu sempre quis. Então eu já nasci querendo ser pediatra. Aí na faculdade eu só confirmei o meu sonho e hoje eu estou realizando. Eu escolhi a Santa Casa de Votoporanga por conta também de ser próximo da minha cidade natal, mas também pela estrutura. Eu sempre ouvi falar muito bem do hospital como um todo e principalmente da pediatria. Então por isso que eu vim para cá. Doutor Hermes também escolheu a Santa Casa pela boa estrutura oferecida. Ele já atuou em unidades de saúde da região, mas desde o início do mês se especializa em clínica médica na ala B do hospital. Está sendo uma experiência maravilhosa, né? Começar a residência em clínica médica sempre foi o meu sonho. Agora estar dentro da Santa Casa, dentro da minha cidade, onde eu sempre quis voltar para trabalhar, está sendo muito bom, muito maravilhoso. Quanto ao aprendizado, nesse curto tempo que a gente teve de residência, são praticamente três semanas, deu para aplicar muito conhecimento que eu já tinha e aprender muitas coisas novas também, porque a Santa Casa é uma instituição que permite o médico que entra no programa de residência se desenvolver, por causa que tem uma boa estrutura, tem um bom pessoal de enfermagem, uma boa equipe médica, que permite sempre estar se atualizando, estudando e permitindo o crescimento tanto acadêmico como profissional. Para o coordenador acadêmico, só há benefícios com a residência médica, tanto para os novos médicos, quanto para a população. É uma grande etapa para os médicos, que se especializam em uma área e também é bom para o hospital, que ganha mais profissionais para colaborar com o quadro já existente de profissionais no hospital e também você ter uma situação de ensino, que é a residência no hospital, faz com que os médicos estejam sempre atualizados em função também do ensino. A oitava sessão ordinária da Câmara Municipal daqui de Votopuranga deste ano foi bastante movimentada ontem à noite. Além de seis projetos da ordem do dia, outro entrou de última hora e já criou polêmica. É um que propõe a abertura de crédito adicional de 140 mil reais para a criação de mais cargos de confiança. Dos 15 vereadores, cinco foram contra. O primeiro projeto a ser votado foi o número 29 de 2015, que dispõe autorização ao Poder Executivo para adquirir um lote urbano no prolongamento do Jardim Primavera em Votopuranga, mediante permuta. Em seguida, foi a vez da proposta de lei número 31 de 2015, que dispõe sobre abertura de crédito adicional, suplementar no valor de 4 milhões e meio de reais. Destes, 4 milhões e 100 mil serão destinados ao pagamento da segunda parcela dos serviços de recapeamento de pavimento asfáltico, que está sendo realizado na cidade. Outros 150 mil serão destinados para a aquisição de cinco conjuntos de semáforos, mais 74 mil para a campanha Leão Amigo. Outros 100 mil reais serão destinados para o pagamento de indenizações de imóveis alugados para o programa de desovelamento. Ainda mais 83 mil para a implantação de academias ao ar livre e 70 mil reais para a alimentação e cartão alimentação da Cooper 20. Também esteve em pauta o projeto de lei número 32 de 2015, que dispõe sobre a caracterização do uso de uma área que será utilizada para a implantação do 7º Distrito Empresarial, localizado na rodovia Euclides da Cunha. Outra proposta votada e aprovada é o projeto de lei complementar número 10 de 2015, que trata do remanejamento e posterior alteração de denominação de diversos setores e áreas de algumas secretarias. Outro projeto votado e aprovado foi o número 8 de 2015, que dispõe sobre a criação de 20 vagas de técnico em educação para atendimento do cumprimento ao TAC, termo de ajustamento de conduta assinado entre o município e o Ministério Público, em virtude da construção de novas unidades escolares de educação infantil. Já o projeto complementar 9 de 2015 também cria 20 vagas para educador infantil para atender os mesmos requisitos. Já o projeto de lei número 36 de 2015, que entrou na última hora, propôs destinação de 140 mil reais para gastos da Câmara, supostamente para a criação de cargos de confiança. E o assunto gerou polêmica. O projeto foi aprovado com 7 votos a favor e 6 contra. Se posicionaram contrários os vereadores Eliezer, Jura, Vilmar, Osmael Ferrari e Edilson do Santa Cruz. Você pode acompanhar a sessão completa hoje aqui na TV Unifev a partir das 7h30 da noite. E depois do intervalo tem os detalhes da capacitação que será oferecida aos comerciantes ambulantes de Votoporanga que trabalham com alimentos. O evento será de graça e a ideia é tirar dúvidas sobre a maneira correta de manusear os produtos. E ainda vamos saber como está a expectativa do CARB para a partida de amanhã contra o Rio Preto aqui no Plínio Marinha. Em instantes, vamos lá. Será realizado na próxima segunda-feira, dia 23 agora, um curso de boas práticas na manipulação de alimentos. A capacitação será oferecida pela Vigilância Sanitária de Votoporanga aos comerciantes ambulantes de alimentos daqui da cidade. O encontro é de graça e vai ser lá no polo da OAB, a Universidade Aberta do Brasil, da 1h30 da tarde até às 5h. Diversos assuntos serão abordados como maneiras corretas de higiene, conservação e controle na produção de alimentos, os procedimentos de limpeza e desinfecção, os cuidados no deslocamento e manuseio correto dos produtos, entre outros. Os interessados devem comparecer lá no dia, lá no local mesmo, no horário que o evento será realizado e não precisa de inscrição. Outros detalhes pelo 3421-5574, 3421-5574, ou na própria sede da Vigilância Sanitária de Votoporanga, que fica na Rua Santa Catarina, 3935, no bairro Patrimônio Velho. Um eletricista de 38 anos foi preso em Monte Aprazível, suspeito de roubar objetos de bronze do cemitério da cidade. Segundo a polícia, ele foi abordado numa rua durante a madrugada, com um saco que tinha dezenas de placas e crucifixos de bronze, que seriam vendidos a um ferro velho. O eletricista foi encaminhado para a cadeia de Catanduba e responderá pelo crime de furto qualificado. O dono do ferro velho também pode responder pelo crime. Tio Preto registrou em duas semanas um aumento de 56% nos casos confirmados de dengue. A Secretaria Municipal de Saúde oficializou ontem mais 411 ocorrências da doença. O município vive a epidemia de dengue desde o início do mês. Alguns moradores de Arasatuba estão indignados com a falta de manutenção da rua Francisco Alves e da Avenida 2 de Dezembro. Além de não possuírem asfalto, estão repletas de buracos e entulho, que segundo moradores, foi jogado pela prefeitura há cerca de um ano. A prefeitura informou que fez nivelamento usando restos de material de construção triturado, para evitar o afundamento das ruas. A Secretaria de Obras vai enviar uma equipe para avaliar a situação. Um homem de 61 anos morreu num acidente de carro no trevo de Ibirá. Segundo a polícia rodoviária, a vítima cruzava o trevo da cidade quando foi atingida por um caminhão. Ele morreu na hora. O motorista do caminhão não se feriu. A polícia investiga a causa do acidente. E veja a previsão para amanhã aqui em Votuporanga. A previsão para esta quarta-feira é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros registram mínima de 19 e máxima de 31 graus em Votuporanga. É, amanhã mais um desafio do nosso clube atlético votuporanguense. O CAVE está na terceira colocação da tabela da série A3, empatado com um atibaia e apenas um ponto de diferença do líder Juventus. E claro, a alvinegra entra em campo nesta quarta em busca da liderança. A repórter Beatriz Buose conversou com o pessoal do time de Votuporanga e conta para a gente como está a expectativa por lá. É isso mesmo, o CAVE está em uma das melhores fases. Terceiro lugar do campeonato com 21 pontos, um a menos que o líder Juventus. E já se prepara para encarar o Rio Preto amanhã. Eu converso agora com o técnico Marcelo Dias, que traz mais detalhes para a gente. Marcelo, como está a preparação para o time para a próxima partida? Olha, preparação na verdade é recuperação, né? Porque jogamos um jogo com muita intensidade no domingo. E na verdade agora é recuperá-los porque já amanhã temos um jogo difícil contra o Rio Preto. Então é procurar uma boa conversa, acertar alguns detalhes e recuperá-los fisicamente para estar a 100% para enfrentar o Rio Preto amanhã. Alteração na escalação do time, única mudança, Paulo Vitor, que teve o terceiro cartão. Alguma outra alteração? Como que está essa escala? Olha, em princípio a do Paulo Vitor é forçada. Até porque ele sofreu o terceiro cartão amarelo e automaticamente tem que ser substituído por um outro atleta. Nas demais posições acredito que não deva mudar muita coisa. Se mudar vai ser uma ou outra peça, mas só vou decidir ali momentos antes da partida no vestiário. O Cairo ainda está em recuperação, né? Não tem ainda previsão para retorno para o campo. É, o Cairo está submetendo agora as sessões de fisioterapia com o Danilo, né? Está fazendo um tratamento intensivo para ver se recupera o quanto antes o braço, né? Que ele sofreu uma lesão num jogo contra o Primavera já há duas semanas. E a recuperação dele tem sido muito positiva, né? Até além das expectativas, o Danilo tem feito um trabalho constante com ele e a recuperação está surpreendendo. Então esperamos que logo ele esteja em campo aí para nos ajudar novamente. E agora é a busca pela liderança, né? Quais as expectativas de todo o time para o jogo de amanhã contra o Rio Preto? Olha, as expectativas são as maiores possíveis, né? Estamos atravessando um momento muito bom dentro da competição, né? Mas o nosso lema é muita humildade, muito trabalho, muito suor para alcançar nossos objetivos. Então esse jogo do Rio Preto está sendo encarado com muita seriedade, né? Para a gente conseguir mais um bom resultado, para a gente subir ainda mais na tabela, quem sabe, assumir a liderança do campeonato. Vale ressaltar que dentro de casa, décima primeira rodada, invicto, né? Essa também é um ponto muito positivo, né? É, temos feito o nosso campo um caldeirão, na verdade. Então já são 11 jogos sem nenhuma derrota aqui dentro. E isso é um número muito positivo para a gente. Então esperamos mais uma vez o apoio da torcida que tem nos empurrado para esses bons resultados. E o grupo de jogadores também, com essa humildade toda, continuar e procurar manter essa invencibilidade aqui dentro de casa. Obrigado, Marcelo Dias, pelas informações. Uma boa sorte. E o jogo do CAVE contra o Rio Preto amanhã, às 8 horas, aqui no Plínio Marinho. Beatriz Bozzi, para o TVU Jornal. Obrigado, Beatriz. Então, boa sorte aí ao CAVE. E o TVU Jornal, segunda edição, termina aqui. Fique agora com o programa Meio de Campo, que por conta do jogo de ontem, será transmitido hoje. Até amanhã. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto